Música Fala galera, bem vindos a mais um TV pra quem pedala Tô aqui hoje pra apresentar pra vocês um resumo de um teste de longo prazo que eu fiz com o guidom MTX da Tolkien pra mountain bike O pessoal da Pedal Ativo que representa a Tolkien aqui no Brasil Inclusive abraço aí pro Gabriel Maia Eles me enviaram esse guidom mais pro começo do ano Lá pra março, fevereiro Pra que eu pudesse usá-lo durante um tempo E trouxesse aqui pra vocês as opiniões que eu tive As sensações e o que aconteceu durante esse período Utilizando esse guidom É o MTX Carbon da marca Tolkien, como eu já falei Ele é um guidom de mountain bike Ele é um guidom flat, ou seja, aqueles guidons que não tem tanto recuo Ele é um guidom de 700mm Então ele é mais indicado pras bicicletas Aro 29 E tem mais de seis meses que eu recebi o guidom E tô realizando um teste aí mesmo de longo prazo Pra testar as características, as qualidades do guidom Que na hora de você avaliar um guidom Você não tem tantos aspectos A não ser mais as características mesmo de especificação dele Que aí na verdade vai mais de gosto Tem gente que gosta com recuo maior, com recuo menor As especificações dele são as seguintes Como eu já falei, ele tem 700mm Ele pesa somente 160g É um guidom levíssimo Eu tenho um selim da Tolkien também Que é impressionante o tanto que é leve Eles são realmente famosos aí por essa questão do peso Ele tem o diâmetro ali no centro onde a mesa encaixa de 31.8mm E o recuo dele, apesar dele ser flat, todo guidom tem um pouco de recuo É de seis graus Como eu falei pra vocês, eu tô com o guidom há bastante tempo Então acho que eu passei por praticamente todas as situações possíveis Que eu poderia passar Participei de competições Participei de, fui em lugares técnicos Levei tombo com ele Estradão, provas longas, provas curtas Testei e arrancaram praticamente tudo Você andando mais de seis meses com o guidom Você vai testar ele pra basicamente tudo Eu usei ele o tempo todo Ele virou o guidom da minha bicicleta Que é essa que tá aqui Pra eu usar o tempo todo E eu acho que o teste definitivo que eu realizei com ele Foi no Brasil Ride Eu completei o Brasil Ride Desse ano agora de 2014 Utilizando esse guidom Essas imagens que vocês estão vendo aí São as imagens que eu fiz no Brasil Ride Inclusive no prólogo, que era extremamente técnico Muita pedra Então a quantidade de impacto no guidom realmente era muito grande E apesar de ser uma peça muito leve Totalmente de fibra de carbono Em momento algum ele apresentou nenhum tipo de problema Ele é bastante rígido Às vezes dependendo da construção do carbono Principalmente esses guidons mais largos Eles dependendo da torção Ou então se você estiver freando em um lugar muito íngreme E você usar muito freio Então dependendo da arrancada Você torcer demais Você chega até a sentir um pouco a torção do carbono Que tende a torcer um pouco mesmo Mas ele é bastante rígido E é imperceptível Você não percebe a torção Então realmente eu gostei muito E vou continuar usando ele na bicicleta Ele troquei o guidom original por ele E vou deixar Ele é muito leve, muito rígido E tô gostando bastante da performance dele Então, bom É isso pessoal, essa é a opinião aqui Eu tenho sobre esse guidão Pra mais informações sobre ele Entrem no site da Tolkien E se vocês quiserem mais vídeos como esse Assinem nosso canal E curta a nossa página do Facebook e tudo mais Beleza? É isso aí então galera Aquele abraço